Prezados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Hoje aproveito a oportunidade para falar sobre o nosso plano de pastoral ou a proposta que nós estamos já buscando concretizar da realização, da elaboração do plano de pastoral. Eu lembro que num programa atrás, dias atrás, falei das conclusões da Assembleia. Então hoje vou retomar novamente esse tema para indicar os caminhos que nós iremos, a partir de agora, tomar para a elaboração, concretização do nosso plano de pastoral. Eu lembro que Dom Alberto, avaliando todo o processo que veio da Assembleia, ele propõe o lançamento do plano de pastoral para a Páscoa deste ano, início da Páscoa deste ano. Então teremos todo esse tempo aqui da quaresma para começar, para elaborarmos junto com a coordenação de pastoral o plano de pastoral. Então eu retomo aqui alguns passos que nós demos no ano passado, no ano retrasado até, para encaminharmos, que levou o encaminhamento da Assembleia. Eu lembro que no processo de avaliação e de propostas que deveriam surgir, uma pergunta guiou-nos nesta caminhada, neste processo, que era exatamente essa. Qual a resposta pastoral para a nossa arquidiocese de Belém, neste momento em que nós estamos vivendo, olhando para o futuro, olhando para 2016? Então eu lembro que o importante naquela época para nós era que ao responder a esta questão, tivéssemos um olhar bem amplo, olhar não só para o grupo, para a paróquia, o movimento, o setor pastoral, mas, como nos pedia o próprio arcebispo, nós deveríamos pensar, aprender a pensar a igreja de Belém, ou seja, ver o conjunto da igreja e a contribuição que cada um poderia e pode dar para ela realizar sua missão, não separadamente, mas em unidade, em comunhão. Então, a construção e a execução de um plano de pastoral envolve a todos na corresponsabilidade. Nesse sentido, a importância do plano de pastoral é extraordinária, porque ele que orienta os nossos passos, dá as indicações, diremos, dá o tom da verdade da caminhada da igreja. E, nesse sentido, todos participam, todos colaboram, todos caminham juntos, os paróquias e todas as instâncias arquidiocesanas. Então, esse é um dado que nós não podemos perder de vista, exatamente dando importância àquilo que, para nós, é evangelizar. Evangelizar, para nós, é anunciar Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como boa nova, como boa notícia do reino e sinal do amor salvífico e libertador de Deus para com o mundo, presença vitoriosa de sua graça sobre o pecado e a morte. Portanto, fundamentalmente, evangelizar é anunciar Jesus Cristo, que se torna, portanto, o centro, o ápice de toda a evangelização. Eu lembro aqui que um belo documento, chamado Evangelho enunciante, publicado pelo Papa Paulo VI, dizia, Não haverá nunca evangelização verdadeira, se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, filho de Deus, não forem anunciados. Então, para nós, fica aqui esta primeira concepção, esta primeira dimensão, daquilo que é a evangelização, o trabalho pastoral que nós devemos realizar. E, mais uma vez, repetindo e reiterando essas afirmações, o importante para nós, que esteja no centro deste nosso trabalho todo, como do nosso plano de pastoral, a pessoa, o anúncio de Jesus Cristo do seu reino, portanto, do reino de Deus. Eu lembro aqui que, durante a Assembleia, foi decidido, por indicação do próprio arcebispo também, que nós teríamos um objetivo geral. Esse objetivo geral deveria estar, evidentemente, deve estar em comunhão com toda a Igreja do Brasil. Por isso, vou repetir aqui o objetivo geral, das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que é o nosso objetivo também, do nosso plano de pastoral. Evangelizar a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, como Igreja, discípula, missionária e profética, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. E é a partir deste objetivo que nós passamos ou caminhamos através das urgências da CNBB, que foram trabalhadas por nós durante a nossa Assembleia. Então, vamos repassar um pouco aqui essas urgências e as decisões que, como Igreja de Belém, nós tomamos em relação a estas urgências. A primeira urgência fala de uma Igreja em estado permanente de missão. Diz o documento das diretrizes gerais, trata-se de suscitar em cada batizado e em cada forma de organização eclesial uma forte consciência missionária, sem a qual os discípulos missionários não contribuirão efetivamente para o novo que haverá de surgir na história. Por isso, em primeiro lugar, esta indicação das urgências nos levou a assumir algumas indicações e perspectivas de ação. Eu leio aqui novamente aquilo que nós decidimos na nossa Assembleia. A primeira indicação, assegurar a formação sólida e permanente dos evangelizadores, missionários, agentes, lideranças, tendo como base a palavra de Deus, o catecismo da Igreja Católica, os documentos do magistério eclesiástico para que se tornem verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, como dizem as diretrizes gerais. E a segunda indicação, priorizar o compromisso missionário em toda a arquidiocese, abraçando o projeto Igreja de Belém Missão para que suscite em cada cristão batizado, em cada forma de organização eclesial, uma forte consciência missionária, direcionando para a dimensão pastoral e comunitária. e destas indicações surgem, evidentemente, as linhas de ação, ou perspectiva de ação, como nós chamamos aqui, que é exatamente essa formação de assessores e multiplicadores para os cursos que tratam da questão da missão, o que, de uma certa forma, nós já fizemos através do projeto, da formação dos nossos missionários para o Belém Missão. E a segunda ação é evangelizar todos os espaços de nossa arquidiocese, envolvendo as forças vivas, todas as forças vivas, num trabalho conjunto e permanente, para que a palavra de Deus chegue aos que estão à margem, aproveitando os tempos mais significativos durante o ano, visando o encontro pessoal com Jesus Cristo. Mais uma vez, eu repito, aqui se coloca, evidentemente, toda a realização do nosso projeto Igreja de Belém em Missão. A segunda urgência das diretrizes é a Igreja Casa da Iniciação à Vida Cristã. As diretrizes dizem, Sabemos que nossos dias, meios utilizados em outros tempos para o anúncio de Jesus Cristo, já não possuem a mesma eficácia de antes. A iniciação à Vida Cristã não se esgota na preparação aos sacramentos do batismo, crisma e eucaristia. Ela se refere à adesão a Jesus Cristo. Esta adesão deve ser feita pela primeira vez, mas refeita, fortalecida e ratificada tantas vezes quantas o cotidiano exigir. Nossas comunidades precisam ser comunidades diuturnamente mistagógicas, preparadas para permitir que o encontro com Jesus Cristo se faça e se refaça permanentemente. Em vista de alcançar esta urgência, de realizar esta urgência, na Assembleia foram propostas as seguintes indicações. Estabelecer o processo de transição da catequese para a proposta da iniciação cristã nas paróquias, que leve a uma reestruturação de toda pastoral catequética e que integre e envolva a pastoral familiar de conjunto. A segunda indicação, promover a criação, ou fortalecer onde já existe, a escola da fé, dentro da igreja, para pastorais, grupos e movimentos, aberta a todos os fiéis da paróquia, com aprofundamento de temas no campo religioso e no âmbito social. Então vejam aqui a necessidade que temos de exatamente procurar realizar estas indicações, de começar já, desde agora, repensar de fato toda pastoral catequética em vista de adequá-la a esta urgência, que não é só daqui, mas é da igreja de todo o Brasil. As linhas de ação propostas para realizar estas indicações, primeiro, estruturar e apoiar as paróquias para que adotem e ponham em prática a iniciação cristã, conforme o rito de iniciação de cristãos adultos, e o catecumenato batismal, onde ele já existe, evangelizando os batizados através de um querigma em vista do aprofundamento da fé através do conhecimento da doutrina e do magistério da igreja católica. Organizar e oferecer programas de estudos e formação para toda a arquidiocese sobre a léxia ou divina, a vida de oração, discernimento vocacional, tempos litúrgicos, evangelização de crianças, adolescentes e jovens. Então, vejam aqui a necessidade que temos também de adequar o nosso trabalho catequético em função disto. A terceira urgência, a terceira urgência indicada pela CNBB, é a igreja lugar de animação bíblica na vida, da vida e da pastoral. É, pois, no contato eclesial com a palavra de Deus que o discípulo missionário, permanecendo fiel, vai encontrar forças para atravessar um período histórico de pluralismo e grandes incertezas. Bombardeado a todo momento por questões que lhe desafiam a fé, a ética e a esperança, o discípulo missionário precisa estar de tal modo familiarizado com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, que mesmo abalado pelas pressões, continue solidamente firmado em Cristo Jesus e por seu testemunho converta os corações que o questionam. Ao se curvar diante da palavra, o discípulo missionário sabe que não faz isoladamente. Ele acolhe o dom da palavra na comunhão com esta mesma palavra e com todos que também a acolhem. acolhe o dom da palavra na igreja e com toda a igreja. Assim, a palavra é saboreada na alteridade, na gratuidade e também na eclesialidade. Veja aqui, portanto, como a palavra de Deus tem um lugar central em todo este processo, seja aquele da animação bíblica, seja aquele da missão, da catequese como um todo. Enfim, a palavra de Deus aqui ganha verdadeiramente uma importância fundamental. Vamos fazer uma pausa no nosso programa, voltaremos a seguir. Voltamos com o nosso programa, conversa com o meu povo. Hoje nós estamos reforçando, podemos dizer assim, este conhecimento, aprofundando o nosso conhecimento sobre as decisões de nossa Assembleia que foram adequadas às decisões da CNBB, procurando adequar o nosso trabalho em vista de tudo aquilo que se realiza na Igreja do Brasil. Falávamos no programa, na parte anterior, da terceira urgência, Igreja, lugar de animação bíblica, da vida e da pastoral. Vejamos como a Assembleia assumiu para a Arquidiocese de Belém esta urgência. A primeira indicação é acolher e direcionar as pessoas no que diz respeito às diversas realidades das famílias, seguindo os ensinamentos de Jesus e os documentos da Igreja, com especial ênfase a familiares consórcio do Papa João Paulo II. Abraçar com decisão a formação e a animação bíblico-pastoral para revitalizar o interesse e o gosto pela leitura da Palavra de Deus, em linguagem fácil de ser compreendida e acessível aos leigos, principalmente aos jovens, para que dela possam fazer uso no dia a dia e assim assumir que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Destas indicações, brotaram a linha de ação criar ou fortalecer equipes de animação bíblica com a específica missão de oferecer meios que aproximem as pessoas da Palavra de Deus para conhecê-la, interpretá-la e praticá-la corretamente, proclamando-a como vida em abundância para todos. E a segunda linha de ação, revitalizar e animar o estudo permanente da Palavra, contextualizando-a a partir da nossa realidade, de modo que essa iniciativa seja acessível a todos e possa despertar o interesse e o gosto cada vez maior pela leitura da Bíblia. A quarta urgência é a Igreja Comunidade de Comunidades. A busca sincera por Jesus Cristo faz surgir a correspondente busca por diversas formas de vida comunitária. Articuladas entre si na partilha da fé e na missão, estas comunidades se unem, dando lugar a verdadeiras redes de comunidades. entre elas encontram-se as comunidades eclesiárias de base e outras formas de novas comunidades, cada uma vivendo o seu carisma, assumindo a missão evangelizadora de acordo com a realidade local e se articulando de modo a testemunhar a comunhão na pluralidade. Um dos maiores desafios consiste em iluminar com a boa nova as experiências nos ambientes marcados por aguda urbanização para os quais a vizinhança distância geográfica não significa necessariamente convívio, afinidade e solidariedade. Outro desafio ainda encontra-se nos ambientes virtuais onde a rapidez da comunicação e a liberdade em relação às distâncias geográficas tornam-se grandes atrativos. Estas situações configuram, portanto, os desafios para a ação evangelizadora na medida em que nada substitui o contato pessoal. Olhando esta urgência, nossa Assembleia colocou as seguintes indicações. Propôs primeiro criar e fortalecer pequenas comunidades urbanas e ribeirinhas para a vivência na comunhão e evangelização, formando o laicato sobre a missão e o reino de Jesus Cristo para torná-lo mais atuante e engajado no trabalho missionário, utilizando também os meios de comunicação como ferramentas. Fortalecer a pastoral de conjunto, formando verdadeira rede de comunidades, onde se promova o intercâmbio de conhecimento e colaboração entre todas as forças vivas nas diferentes instâncias da realidade pastoral da arquidiocese, como grupos, comunidades, movimentos, paróquias e regiões episcopais. Aí surgem as linhas de ação primeiro, formar e sensibilizar as lideranças leigas para que se tornem agentes multiplicadores nas comunidades com visão missionária, querigmática, ecumênica e da animação bíblica através de subsídios oferecidos pela arquidiocese para assumirem as comunidades, grupos e serviços. E a segunda linha, incentivar a formação de mais grupos de partilha da palavra, cenáculos, grupos de oração, grupos de vida, comunidades eclesiais de base, comunidades urbanas e ribeirinhas, com visita nas comunidades e famílias com especial atenção aos jovens para evangelizá-los e acompanhá-los através de iniciativas como maratona, mutirões e ação global. Vejam aqui, portanto, irmãos e irmãs, que esta urgência se afina, se adequa também àquela proposta do nosso projeto missionário, que não é só o anúncio da palavra de Deus, mas a formação de comunidades. A nossa grande meta do Belém Missão é que nos lugares de missão se formem ali pequenas comunidades para formarmos as redes de comunidades hoje tão necessárias no mundo em que vivemos. A quinta e última urgência que nós aqui destacamos é a igreja a serviço da vida plena para todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10,10 disse Jesus. Resume a missão de Jesus e por extensão também a missão da igreja. Isso exige de todo cristão assumir atitudes não apenas no que se refere ao anúncio do imprescindível do imprescindível valor da vida mas também de práticas que ajudem a vida a desabrochar e florescer em toda a sua plenitude. Em meio ao mundo marcado por tanto ensinar de morte inúmeras formas de exclusão a igreja em todos os seus grupos movimentos e associações animados por uma pastoral social estruturada orgânica integral tem a importante missão de defender a vida por isso nós queremos aqui também destacar esse cuidado e promoção da vida em todas as suas expressões e as indicações que brotaram em nossa assembleia a respeito desta urgência foram primeiro formar e capacitar as forças vivas trabalhando como igreja em diálogo permanente em favor da vida e da justiça combatendo todas as formas de morte para ir ao encontro das pessoas mais pobres e necessitadas e apoiar as lutas presentes no seu cotidiano com um trabalho de visitação intensivo e acolhida às famílias e como meio de transmitir esperança fé e compromisso com a vida segundo trabalhar na formação como igreja em diálogo permanente favorecendo a evangelização a favor da vida sempre em comunhão com os mais pobres apoiando-os em suas necessidades e estando presente em seu meio assim como nos pede Jesus Cristo as perspectivas ou linhas de ação que brotam desta urgência primeiro promover a formação das forças vivas para o exercício da caridade e para uma cultura de paz com abrangência em todas as áreas da vida social econômica política educacional lazer meio ambiente ecologia buscando novos parceiros e voluntários para incrementar a solidariedade e as ações caritativas realizadas pela igreja como cursos de capacitação cursos profissionalizantes para a geração de renda e segundo promover a formação humana e espiritual dentro das escolas de forma ecumênica como meio de alcançar toda a comunidade escolar e as famílias então olhando esta urgência nós aqui percebemos o grande alcance que tem entre nós por exemplo nossas campanhas a campanha da fraternidade que cada ano trabalha as vezes uma situação dessas situação de urgência e aqui se coloca sobretudo este tema da campanha da fraternidade deste ano com a juventude e o grande desafio que é também fazer isso de uma forma dialogal dialógica porque uma questão social ela é abrangente ela é de toda a sociedade e aqui como foi proposto na nossa linha de ação a necessidade de fazer isso junto com as outras os outros credos e quem sabe até com outras expressões religiosas porque exatamente através dessa dimensão religiosa dimensão da fé nós podemos também buscar soluções para muitos dos nossos problemas e das dificuldades que existem entre nós para que possamos alcançar esta meta de uma igreja a serviço da vida plena para todos portanto aqui percebemos que evangelizar é realizar hoje a missão de Jesus fazer o que Jesus fez anunciar o anúncio que visa a conversão a adesão e a fé a contemplação do rosto de Jesus e colocando sobretudo essa dimensão de um amor incondicional também pelos mais necessitados pelos mais excluídos de nossa sociedade portanto a partir destes enunciados da nossa assembleia nós queremos aqui dizer que a igreja de Belém entra em cheio no espírito das diretrizes gerais de nossa ação evangelizadora e diremos de um modo até mais amplo mesmo no espírito do documento de aparecida valorizando toda a nossa riqueza pastoral vivida até agora ao longo da nossa história como igreja e lançando-nos para a frente mais uma vez eu repito com o projeto igreja de Belém em missão a arquidiocese e o plano de pastoral a arquidiocese de Belém quer celebrar com gratidão e espírito de serviço os 400 anos de nossa cidade e ao mesmo tempo os 400 anos de evangelização desta forma ela se prepara da melhor maneira possível para acolher e realizar as grandes celebrações de 2016 entre essas celebrações evidentemente se coloca o nosso congresso eucarístico que vai com certeza atrair todo o Brasil aqui para a nossa arquidiocese para a nossa cidade de Belém portanto queremos aqui colocar desta forma a necessidade que nós temos dessas grandes realizações que virão ao longo deste período mais uma vez eu repito o plano de pastoral é o plano que vai dirigir essas nossas atividades nesse sentido mais uma vez é bom lembrar que todos esses eventos são importantes e eles serão mais importantes ainda se houver por trás esta vivacidade eclesial então por isso conclamamos chamamos aqui todos os grupos e movimentos eclesiais que sintam e vivam a alegria de estar a serviço desta igreja de Belém procurando formar a rede de comunidades procurando anunciar a palavra de Deus vivendo esse espírito de solidariedade e comunhão com os nossos irmãos e irmãs procurando sobretudo estar presente enraizados nos nossos bairros nos centros periferias nas nossas ilhas enfim na área rural de nossa arquidiocese poderemos dizer aqui se configura um verdadeiro rosto de uma igreja cada vez mais igreja de Cristo igreja que constrói o reino de Deus isso nos ajuda a cultivar a comunhão no pluralismo construir a unidade que valoriza as diversidades que nos enriquecem por isso precisamos redescobrir e valorizar a grandeza missionária e profética de nossa igreja para que nós possamos deslanchando o nosso projeto deslanchando o nosso plano de pastoral com esse forte dinamismo missionário possamos também quem sabe a curto médio e longo prazo despertar as vocações religiosas sacerdotais as vocações para os serviços da igreja gostaria de concluir mais uma vez o nosso programa rezando a oração para o projeto igreja de Belém missão para que a partir do envio de todos os missionários nós possamos colher os frutos deste grande trabalho que nossa igreja de Belém vai realizar ó Deus nosso Pai que enviastes para a vida do mundo o vosso Filho Jesus Cristo palavra divina e nos chamais a acolhê-lo na fé concedei-nos a graça de sermos discípulos missionários anunciadores da verdade do Evangelho na fidelidade a Jesus Cristo nosso Senhor obedientes a vossa vontade empenemo-nos no serviço do vosso reino o vosso Espírito Santo ilumine e fortaleça nossa missão para que a comunhão dom da vida plena dom da vida divina cresça cada vez mais em nossa igreja de Belém e sejamos testemunhas do vosso amor ó Mãe e Virgem Maria intercedei por nós para vivermos a missão com alegria e perseverança amém abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e o Espírito Santo amém 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 Legenda Adriana Zanotto